Umas coisas, um Mixed Nuts. Entendeu? Desculpa. Que nome não é isso? Nuts. É ótimo isso aí no meu. Ação. Se eu fosse... Se eu fosse você fazer o quê? Botar umas opções, um Mixed Nuts. Entendeu? Pra dar uma variada. Botar um... É muito bom. O mendigo fala inglês, né? Tava uma variada, botava um Mixed Nuts. Sabe? Uma coisa amistosa pra gente dar uma bliscada. Sabe? Temperatura legal. No Richo. Uma coisa imensa. Chega aí. Quem é você? Peraí que a arma caiu. Ai, mendigo os palas. Tá muito estranho, ó. O Vini nunca botou nada na cabeça. Hoje tá com o troço ali na cabeça. É por causa dele ter champanhe aí. Todo mundo bate pra cabeça. Todo mundo bate pra cabeça. Todo mundo bate pra cabeça. Helicóptero. É, agora vai ser foda. Aonde? Você tá ouvindo? Gente... Boa noite. É coisa do Pacto, gente. Acho que é você então. A gente escuta muita coisa. Quem tá aí? É que pare que tá foda hoje. É... Não gostaram não da brincadeira. Não tô deixando de fazer o vídeo, não. Para, para. Voltou, hein? Eu tô sentindo energia muito tarde. Acabou o frango! Opa! Cheguei. Quem é você? Eu sou o Exu. Exu? É, sou Exu, né? Exu que você tá oferecendo isso aí? Não, é pra Ogum. Então eu sou Ogum. Você não parece Ogum. Que isso, cara? Sou Ogum. Aqui, ó. Pano branco. Simboliza a armadura de Ogum, ó. Tá cheirando a cachaça. Só porque eu vim do outro despacho ali. Vem cá, o que que tem aí pra gente hoje aí? Ah, é... Eu... Eu trouxe o de sempre, é... Frango, farofa... Ah, é. Ah, é isso que eu te falo. O de sempre. Ninguém aguenta mais comer isso não, cara. Como breeding, o de sempre. Eu os acert Eu falo... Menos.